Eu tô indo, abre a porta Tô subindo, não demora Que hoje eu vou te deixar sem ar Essa noite vai ser nossa Mata o filme, me namora E faz o mundo inteiro parar Eu te quero cada dia mais e mais O meu corpo já conhece os teus sinais Deu alerta, tô esperta Então vem que a vontade já é certa Faz um tempo que eu espero por você Nosso caso tinha que acontecer Deu alerta, me desperta Eu vou te pegar, te dominar, te dominar Quando começar Não pode mais paparapararar Eu vou te pegar, te dominar, te dominar Quando começar Não pode mais paparapararar Não pode mais paparapararar Te vejo, fico louca Te desejo, tira roupa Que agora eu vou te deixar sem ar A gente tem algo diferente Tão fácil que faz o mundo inteiro parar Eu te quero cada dia mais e mais O meu corpo já conhece os teus sinais Deu alerta, tô esperta Então vem que a vontade já é certa Faz um tempo que eu espero por você Nosso caso tinha que acontecer Deu alerta, me desperta Eu vou te pegar, te dominar, te dominar Quando começar Não pode mais paparaparararar Eu vou te pegar, te dominar, te dominar Quando começar Não pode mais paparaparararar Eu vou te pegar, te dominar, te dominar Quando começar Não pode mais paparapararar Não pode mais paparapararar complicadar Eu vou te pegar, te dominar, te dominar Quando começar Não pode mais paparapararar Não pode mais paparapara Não pode mais, não pode mais Se dominar, se dominar Não pode mais, não pode mais